São tantos anos de graduação que a UNB acaba se tornando a nossa casa. Então pensar na UNB só como uma instituição de ensino é muito vazio, sabe? Porque os corredores muitas vezes tornam o nosso dormitório, o RU a nossa cozinha e os colegas a nossa família, porque muitas e muitas vezes a gente passa mais tempo lá do que de fato na nossa própria casa, né? Então aprender na universidade, independente do seu curso, com outros cursos é uma das dinâmicas da UNB que eu mais gosto. E gosto tanto, e sobrevivi tanto, me formei, não virei gato, que tem esse mito se você não se forma, virei gato ali. Eu pude colaborar hoje com outras pessoas para estarem ali, ocuparem aquele espaço que é de direito, né? E poderem sobreviver também, assim como eu. Então eu sou muito grata por esses 60 anos da UNB e por fazer parte um pouquinho dessa história e também poder colaborar com outras pessoas também para continuar construindo uma universidade para todos.